Olá a todos e a todas, meu nome é Sabrina Fernandes de Castro, atualmente sou na coordenação do curso de Educação Especial de Uno da Universidade Federal de Santa Maria. Antes de falar do curso, farei uma breve descrição do cenário. Estamos pelo Google Meet, com dois quadrantes, Giovanna e eu. Estou no meu escritório, ao fundo uma estante de livros, estou sentada em frente ao notebook, com o enquadramento um pouco abaixo dos ombros. Sou uma mulher de meia-idade, de pele clara, cabelos castanhos, lisos e um pouco abaixo do ombro. Tenho olhos castanhos claros. Uso uma blusa verde com detalhes verdes. O meu nome é Giovanna Fracari Altrive, atualmente eu estou na coordenação substituta do curso de Educação Especial. Eu estou no meu escritório, afundo uma estante de livros, estou sentada em frente ao computador, com o enquadramento um pouco abaixo dos ombros. Eu sou uma mulher, de meia-idade, de pele clara, cabelos loiros, lisos e abaixo do ombro. Eu tenho olhos castanhos claros, uso uma blusa rosa e óculos com aro escuro. No ano de 2020, implementamos um novo currículo do curso de Educação Especial. Esse currículo tem o objetivo, com esse novo currículo, temos o objetivo de formar professores em curso de licenciatura, com conhecimentos relacionados aos sujeitos apoiados pela Educação Especial, para atuar em diferentes contextos, como no atendimento educacional desses sujeitos, nas instituições de ensino, tanto regulares quanto especializadas, em diferentes espaços educacionais. Também em outros blocos, como classes hospitalares, em diferentes ambientes domiciliares, entre outros contextos emergentes. O curso de Educação Especial Diurno, ele tem duração de cinco anos. As aulas serão só pelo turno da manhã, mas você pode participar de inúmeras atividades, de pesquisa, de extensão, de iniciação científica. Te convidamos para o Descubra. Assistam os relatos dos nossos egressos e dos nossos acadêmicos e venham descobrir um pouco mais do nosso curso. Assistam os relatos dos nossos egressos.